Olá amigos do portal tvprefeito.com Durante a abertura do 2º Congresso do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público e da União que aconteceu na última segunda-feira, dia 28, na Fundação Getúlio Vargas, em Botafogo o governador Cláudio Castro destacou as ações do Governo do Estado para o avanço na área da tecnologia Castro apresentou o Digitalize RJ, que fomenta o desenvolvimento de novas ferramentas digitais e o programa RJ Digital, responsável pela digitalização dos serviços estaduais Este ano, o Congresso teve como tema central a atuação institucional diante das transformações globais com ênfase nos avanços tecnológicos e seus impactos no presente e no futuro da justiça e nas mudanças climáticas O ex-procurador-geral Marfan Martins Vieira foi homenageado no evento Para Castro, Marfan deixou seu nome registrado na história jurídica do Brasil O governador ainda lembrou que foi auxiliado por ele quando estava no processo de reconstrução do Estado Em Magé, funcionários que operam o sistema CAD-SUS participaram na última semana de uma capacitação com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde na Casa dos Conselhos Foram 85 participantes de todos os equipamentos que serão polo de recadastramento na rede da cidade de Magé Tudo isso porque em novembro tem recadastra SUS De 4 a 29 de novembro, todos os magéenses devem ir a uma das unidades de recadastramento mais próxima e atualizar seus dados do cartão SUS, que é o cadastro base para qualquer atendimento na unidade de saúde pública Para atualizar seus dados, basta apresentar CPF e comprovante de residência no horário das 8 às 17 horas em qualquer uma das unidades de saúde da família ou unidades básicas de saúde O recadastramento também poderá ser feito no CAPS, nos Centros de Especialidades, nos Centros de Especialidades Odontológicas nos Centros de Fisioterapia e Imagem e no 24 Horas do Suruí Mais de 300 mulheres foram atendidas na sétima edição do Sábado com Mais Saúde que movimentou a Casa da Mulher em Japeri A iniciativa da Prefeitura visa facilitar o acesso aos serviços de saúde para a população que não consegue buscá-los durante a semana no horário de funcionamento das unidades básicas de saúde A ação, que acontece uma vez por mês e durante toda a manhã, os usuários têm a oportunidade de realizar consultas em diversas especialidades como nutrição, ginecologia, clínica médica, entre outros No último final de semana, aconteceu o segundo turno das eleições para prefeito na cidade de Niterói E Rodrigo Neves, do PDT, foi eleito para o seu terceiro mandato como prefeito da cidade Venceu seu adversário Carlos Jordi, do PL, em todas as zonas eleitorais do município Ao todo, ele teve 156.067 votos, equivalente a 57,20% dos votos válidos Enquanto, o deputado federal Carlos Jordi terminou com 42,80% dos votos válidos, equivalente a 116.796 eleitores Com uma coligação de 13 partidos políticos, o prefeito eleito de Niterói já conta com uma base de 14 dos 21 vereadores eleitos para a Câmara Municipal a partir de 2025 A Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo, Funage, está em novo endereço Na rua Luísa Neiva, 808, Centro de São Gonçalo Os servidores efetivos da Prefeitura podem ligar para o 2199-6520 ou 2199-6519 para os agendamentos no novo endereço e para tirar dúvidas Criada em 2011 para oferecer assistência médica e mais qualidade de vida para os servidores públicos concursados municipais de São Gonçalo A Funage oferece diferentes serviços ao funcionalismo público E para ter acesso aos serviços, o servidor deve ter uma credencial e o pedido dela pode ser feito no protocolo da Fundação E para ter e solicitar essa credencial, ele deve apresentar os seguintes documentos e cópias Uma foto 3x4, contra-cheque atual do titular Certidão de nascimento ou de casamento ou de óbito Identidade, CPF e comprovante de residência E para mais informações da sua região, acesse tvprefeito.com O portal de notícias dos municípios Também não deixe de se inscrever em nosso canal no Youtube e de nos seguir nas redes sociais Até a próxima edição